Saúl com a presença Era um rei bem sucedido Todas as guerras que lutava Ele vence Mas por desobedecer Uma ordem do Senhor A presença de Deus dele se afastou Mas tem uma coisa Mas quando ele perdeu a presença No campo de batalha cair Saúl se matou com sua própria espada Porque viu que a presença Não estava mais ali E quantas vezes acontece em nossos dias Onde a presença de Deus não está mais Pode ser pequena igreja ou catedral Mas sem a presença o culto é normal Sem presença não adianta cantar bonito Sem presença não adianta pregar bonito Sem presença não adianta ser pastor presidente É a presença de Deus que faz a diferença Carregue a presença de Deus pra sua vida Honra a presença de Deus e a sua arca Mostre para o mundo a diferença de quem tem e não tem Olha pra história de Saúl quando perdeu A presença do Senhor ele sentiu Que a vida sem presença é ter tudo e não ter nada Olha aqui Quantas vezes acontece em nossos dias Onde a presença de Deus não está mais Pode ser pequena igreja ou catedral Mas sem a presença o culto é normal Sem presença não adianta cantar bonito Sem presença não adianta pregar bonito Sem presença não adianta ser pastor presidente É a presença de Deus que faz a diferença Carregue a presença de Deus pra sua vida Honra a presença de Deus e a sua arca Mostre para o mundo a diferença de quem tem e não tem Olha pra história de Saúl quando perdeu A presença do Senhor ele sentiu Que a vida sem presença é ter tudo e não ter nada Eu vim aqui falar pra um povo que honra a presença Que não é como Saúl que consegue reinar sem ela Mas que é como Davi que diz eu quero a presença no meu governo Quero a presença na minha casa Quero a presença na minha família Que geração é essa? Eu não sou a geração de Abinadab Que passa mais de 20 anos com a presença em casa E não valoriza ela, não honra ela Mas eu sou a geração de obedidão Quero a presença, caminha com a presença Transborda na presença Envolvido pela presença Vive a presença Então receba a presença e Seja cheio da presença e Seja envolvida Seja envolvida Seja envolvida Levanta a mão comigo, vai! Então seja cheio da presença Seja cheio e faça a diferença Seja cheio e vença as suas guerras É a presença que nos leva até o céu Então seja cheio da presença Seja cheio e faça a diferença Seja cheio como Davi Seja cheio e vai ver Gigante cair Carregue a presença de Deus E a sua vida honra a presença de Deus E a sua arca Move para o mundo a diferença De quem tem e não tem Olha pra história de Saul Quando perdeu A presença do Senhor Ele sentiu Que a vida sem presença É ter tudo e não ter nada Pois só a presença Nos basta A presença Só a presença Nos basta Só a presença Nos basta Quando Davi mandou Buscar a arca do Senhor Porque a notícia chegou Que Deus havia abençoado Obed Davi leva a arca E Obed diz Aonde a presença for Eu também irei Então aonde a presença for Leve a presença de Deus com você Leve a presença de Deus com você Porque é a presença Que faz a diferença Carregue a presença de Deus E a sua vida honra a presença de Deus E a sua arca Move para o mundo a diferença De quem tem e não tem E a sua vida honra a presença de Deus